E aí, manos, tranquilos? Caveira Pleas aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, mais um vídeo especial, e no especial de hoje é sobre o Cuphead, esse jogo que recentemente foi lançado no dia 27 do mês passado aí, que, cara, ele tem uma temática muito foda de trazer os desenhos antigos, né, as animações lá da época dos anos 30, né, dos anos 20 pros anos 30, assim, que se iniciou esses desenhos. E eu creio que vocês vão curtir bastante o vídeo, só peço que vocês deixem um like, porque o roteiro foi grande, e com certeza o vídeo vai ficar grande, mas tem muita informação, muito foda, muito legal, que eu sei que vocês vão curtir. Então vamos pro vídeo, sem enrolação. Antes de começar a falar do jogo, quero falar sobre as animações. O jogo foi inspirado nas animações dos anos 30, o período chamado da Era de Ouro das Animações. As animações, naquela época, tinham o dever de serem engraçados e não realistas, e é isso que pra mim é muito incrível. Você vê cada coisa que acontece no desenho, daí você fala, mano, é só em desenho mesmo pra acontecer. Mas você não tá reclamando, claro que não, né, você vai reclamar por quê? Hoje em dia, muitas pessoas falam mal do desenho dos jovens titãs, porque virou aquele desenho todo incorreto, todo louco, porque não era assim. Que nem era as animações antigas, tipo o Tom e Jerry, que eles se quebravam, se explodiam, mas no próximo episódio estavam inteiros de novo. Mas creio eu que reclamam do desenho antigo dos jovens titãs, porque antes de virar isso, era uma outra coisa, era um desenho mais sério, assim, e era legal pra caramba também. As animações naquela época era tudo feito à mão, cada movimento do personagem era um desenho. Imagina o trabalho dos caras que faziam animação naquela época, não é? E os irmãos Modenhauer, os criadores do jogo, optaram por fazer igual. Não apenas se inspirar nas animações, mas também fazer igualmente era na época. E fica diferente mesmo. Desenho todo à mão e desenho feito no computador tem muita diferença. O desenho, quando é feito à mão, tem mais movimentos, tem mais vida no desenho. Dá pra perceber isso sim, na hora que você vê um desenho quando é feito à mão, tipo, os personagens se movimentam muito, eles piscam bastante, mano. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que realmente tem muita diferença. Hoje em dia os caras criam os desenhos mais no computador, o personagem mal mexe o braço direito. Nessa época, né, dos anos 30, desenhos muitos famosos nasceram nessa época. O Mickey Mouse, Pato Donald, Pernalonga, o Popeye, Betty Boop, que esse foi uma das inspirações do jogo, o Pica-Pau, que é um dos meus favoritos, e Coco, também foi uma das inspirações do jogo. É tanto desenho incrível que nasceu nessa época que não dá pra falar de todos. Se você hoje em dia pesquisa na internet episódios desses desenhos antigos, mano, você garante boas risadas. Eu tava, antes de fazer esse vídeo, pesquisando uns episódios antigos do Mickey, mano, e cara, é muito incrível, muito engraçado, porque eu não sou da época, né, mas eu acho que, se eu não me engano, lá pros anos 90, passou esses desenhos antigos aqui no Brasil. Mas eu não sou dos anos 90, eu sou do século 21, né, dos anos 2001 pra frente. Mas se você pesquisar, eu peço pra vocês pesquisarem, os episódios nunca são muito longos, né, porque dava muito trabalho, então os episódios não eram longos. Tem episódios de 5 minutos que você acha aí na internet, e, mano, certeza que vocês vão dar muita risada. Agora que eu falei um pouco sobre as animações, vamos falar sobre o jogo. Copyhead é um jogo plataforma e run-and-gun, correr e atirar, assim como o Metal Slug, Contra, Mega Man, e o favorito dos criadores é o Gunstar Heroes, em 2D, com visão de lado. Exclusivo da Microsoft, então não tem pra Playstation 4. O jogo, por retratar desenhos animados, pensa-se que é um jogo pra criança, mas tá longe disso, por dois motivos. O primeiro motivo é por sua grande dificuldade, e o segundo é por sua história. A história é tão pesada assim, caveira? O nome do jogo já fala não negocie com o diabo, não preciso falar mais nada também. Produzido pelo estúdio MTHR, que significa Monderhauer. Eu já ia falar errado, Monderhauer, ou os irmãos Monderhauer, ou família Monderhauer. Porque parece que tá a família inteira ali pra desenvolver o jogo, velho, é sério, é muita pessoa. Mas, tipo assim, os criadores mesmo é o Shad e o Jared Monderhauer. Esse jogo, por querer trazer uma coisa diferente, ainda com muita qualidade, vocês têm que ver a trilha sonora do jogo. São 56 faixas, passando entre temas de jazz, swing, ragtime e até samba-enredo. Feito com uma equipe de 42 músicos, tudo abordando as orquestras antigas que tinham nos desenhos. E por isso que eu falo que esse jogo é pra ser aplaudido de pé. É uma obra de arte. Por mais que você não curta esse gênero, o trabalho deles faz muito tempo já que eles estão tentando se envolver nesse jogo. Não é de um ano, nem de dois, nem de três. Se eu não me engano, é desde os anos 2000 que eles têm essa ideia. Mas só em 2014 que eles conseguiram postar o trailer na E3 de 2014, depois de muito tempo. Mas eles não desistiram e conseguiram finalizar e ficou incrível. Pra mim, já tá na lista dos melhores jogos já feitos no mundo, mano. Porque é uma coisa muito diferente e é muito legal a temática do jogo. E pra mim, ele pode até vencer o game do ano, velho. Batendo de frente aí com Horizon Zero Dawn. O jogo ainda vendeu nos seus quatro primeiros dias mais de 124 mil cópias. Então, com certeza absoluta, não vai demorar pro jogo já bater as suas um milhão de cópias. E com um milhão de cópias, eu creio que possa ter até uma continuação. E eu tenho certeza que eles vão fazer um bom jogo se sair uma continuação, né. Porque normalmente, se jogos assim, bem feitos, quase não sai continuação. Então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo. Assim como eu gostei de fazer. Então, eu só peço que vocês deixem um like que deu muito trabalho, velho. E um like é de graça e não custa nada. E se vocês puderem, favoritário. Eu agradeço muito mais. Então é isso, manos. Segue nas redes sociais, tudo aí embaixo aí. Entra lá no grupo, lá no WhatsApp. Lá, se vocês quiserem me dar ideias. Ou quiser, é só apenas conversar mesmo. Então, tamo junto. Tá tudo aí na descrição. Então, eu vou ficando por aqui. Se você é novo, se inscreve também. Pra muitos mais conteúdos fodos aí. No canal tem muito conteúdo louco sobre curiosidades aí. Vê algum vídeo que eu sei que vocês vão curtir. Então é isso. Já falei pra caramba. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou. E eu fui. Até o próximo vídeo.